A princípio é quase certo a gente ter de fato uma aquisição da Kadokawa feita pela Sony Isso por causa de algumas alegações que estão sendo feitas de que o sentimento não é só da Sony E sim um negócio recíproco, e recíproco até demais Vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, então de manhã não se esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal e vambora Finalmente chegou a Black Friday da Alura, agora com até 50% de desconto na matrícula Agora é a oportunidade de você se matricular na maior escola de tecnologia do país galera Esse é o maior desconto do ano que vai ter na Alura, e agora é hora de você aproveitar E aproveita mesmo, porque isso aqui é por tempo limitado, tem poucos dias aí A Alura ela te dá diversos cursos, então com apenas uma matrícula você tem acesso a todos os catálogos de curso que estão lá E isso é bom pra caramba, então você pode estudar IA, Data Science, Programação, edição de vídeo Esse é o momento ideal, e com o link na descrição nosso aqui ó Você já acessa lá, você ganha uns descontinhos, então vai lá dar uma conferida na Alura que é bravo Então né, alguns dias atrás, eu acho que vocês já sabem aqui, porque a gente tem falado até um tanto desse assunto Começou a surgir rumores da Sony querer adquirir a Kadokawa A Kadokawa é a empresa mãe da From Software, ela não é dona só do ramo de jogos ali tipo a From Software Mas ela também tem uma gama de animes muito famosos Evangelion, Cowboy Bebop, Code Gears, ela tem um catálogo vasto de animes, revistas, etc Então ela é uma empresa, é um conglomerado bem grande aí E a Sony está expressando ali uma vontade de comprar a Kadokawa Só que agora a gente tem um rumo diferente, o que que acontece? Primeiro, a Kadokawa tinha avisado a público, feito uma carta, tipo uma carta pública Falando ali que, ah, sim, a Sony expressou a vontade de comprar a Kadokawa Ela mandou uma carta pra gente, uma carta falando que quer comprar a Kadokawa E é isso que a gente teve de informação Então a gente teve a confirmação por parte da Kadokawa E agora a gente tem aqui uma matéria da Bloomberg Falando de que não é só vontade da Sony A Kadokawa também quer ser adquirida pela Sony Só que a Kadokawa quer uma coisa E a Sony quer outra Vamos ver o que essa matéria aqui da Bloomberg está falando pra gente Porque a gente tem algumas informações que podem ser bem interessantes pra gente poder ver Então aqui está A busca da Sony pela editora de anime tem mais oportunidade do que riscos A Kadokawa, a editora de tudo, anime, mangá e revistas Declarou na semana passada que recebeu uma manifestação formal por parte do interesse da Sony Foi, né, o recente desenvolvimento de uma longa disputa entre dois gigantes do entretenimento Eles vêm testando águas pra uma combinação potencial há anos, a princípio Então, assim, isso aqui são informações que a gente tem meio internas Não são 100% confirmadas A Bloomberg geralmente tem uma fonte muito boa Então, né, pode ser que esteja certo Eles vêm testando águas de combinação potencial há anos Mas nunca resolveram a diferença sobre o grau de comprometimento Inclusive, a gente trouxe ano passado, ou até foi esse ano, não lembro agora Que já tinha rumores disso, da Sony e Kadokawa, etc E agora esses rumores só se intensificaram A Kadokawa, com sede de Tóquio, tem seu vizinho Quer que seu vizinho da cidade compre inteiramente ou não a compre Enquanto a Sony há muito procura extrair cirurgicamente ativos relacionados a anime e videogames Então, ao que tudo mostra pra gente A Sony tem interesse em adquirir o ramo de animes e de videogames Que seria ali a From Software, obviamente E as outras empresas de animes menores ali que a Kadokawa tem Que deve ter alguns títulos que estão populares mais no Japão do que aqui E também o de anime Só que a Kadokawa não quer isso Não quero só isso aqui não Você vai comprar revista Porque a Kadokawa tem um monte de coisa, mano Tem revista, tem umas paradas aí Light novel Enfim, então a Kadokawa quer só Se você for levar, você vai levar tudo, minha amiga Você não vai comprar só um pedacinho nosso, não Então, a discussão entre as duas empresas é essa só É só essa Leva tudo ou não E, tipo, a Kadokawa quer E ela quer vender tudo pra Sony A Sony quer, mas ela quer um pedaço Ambas querem Elas só precisam entrar num acordo É por isso que eu falo Pra mim, existem mais chances Bem mais chances Dessa compra acabar se concretizando Ou talvez se postergando um pouco Mas se concretizando no futuro Do que ela não acontecer, tá O fato de os dois estarem agora Em um estágio final formal de negociação É muito encorajador Ambos os lados podem realmente estar prontos Pra levar o negócio a sério E negociar um acordo A Kadokawa, de 45 É uma fera rara no Japão moderno Ela tem o direito de mais de 100 mil romances e quadrinhos de fantasia Nossa, eu não sabia que era essa quantidade absurda não, gente Que isso? Ficção científica através de animes E tem a capacidade de criar séries de animes do zero Além disso, possui conexões amplas Profundas com o setor criativo do país Facilitando a atração de artistas premiados E para que não esqueçamos Porque a Sony certamente não fez A Kadokawa detém participações em estúdios de jogos altamente respeitáveis Beleza? Incluindo a desenvolvedora de Elda Ring A FromSoft, é claro Cara, a Kadokawa Se a Sony comprar É uma baita aquisição pra ela, tá A gente teve uma baita aquisição da Microsoft E isso aqui é uma baita aquisição pra Sony Não só no quesito de jogos, tá galera No quesito ali Entretenimento também Então isso aqui vai além da Microsoft Que comprou a Activision Pro ramo de jogos A Sony tá mirando muito também No ramo do entretenimento É fora dos... Jogos é um entretenimento Mas mídias fora de entretenimento Fora games Óbvio que games também entram Porque hoje a FromSoft É uma das empresas de games mais prestigiadas Que a gente tem hoje em dia Então a Sony seria tipo Basicamente vencedora Assim De uma compra vencedora pra ela Se ela conseguisse adquirir esses dois Porque a Sony tem um mercado já muito forte de anime Com o Crunchyroll E a SQF Animation E teria agora a FromSoft Que hoje é uma das melhores empresas Pra muita gente Mais importante, porém A Kadokal é uma empresa de capital aberto Seus poucos pares Quando a Condansha De Itaco Titan A Surreisha De One Piece São privados Seus proprietários de longas datas Rejeitam ofertas de aquisição Sem pensar duas vezes Mas uma empresa listada Tem um grupo mais diversificado De proprietários E os acumuladores de propriedade intelectual Do mundo Têm uma chance melhor Eu não entendo muito esse ramo Porque realmente Até a Tessit tem uma parte da Kadokawa Eu não sei como é que ficaria Essa questão De compra pra Sony Se ela vai passar direitos E ainda assim A Sony sendo adquirida Ela vai ter Eu acho que ela vai ter a parte da Kadokawa Eu acho que é isso Ela vai ter a parte da Kadokawa Mas ainda a Tessit vai ter a sua parte Ou que ela vai ser a acionista majoritária Eu acho que é isso que eu tô entendendo Ao longo dos anos A Kadokawa atraiu a atenção Da Microsoft Da Tessit Eu não lembrava disso Da Microsoft E da Kakao A Kakao é uma empresa coreana Que É Eu prefiro a Sony Tá Do que a Kakao A banca de O grupo de animes É um dos segmentos de crescimento Mais rápido da indústria do interno E toda uma geração Que cresceu com as maiores franquias Está aumentando o poder de compras E gastos A indústria do anime no Japão Dobrou Da década Pra 3 trilhões de ienes Que são 20 bi Até 2022 De acordo com a associação De animes japoneses A empresa de Tóquio Liberada pelo membro Fundador Da família Do ex-presidente Do Shigitsu Kadokawa Há muito recusas Pretendentes Mas um homem de 80 Cara o cara já é velho Então ele é um cara Que ele não é Ele é aquele Aquele clássico caso Do Do cara que já está Para se aposentar Ali Né Isso aqueles Assim Já está passando A A geração dele De empresa O cara já tem 81 anos É igual aquele cara Do encontro marcado Pra quem já assistiu Esse filme Me passa essa vibe Um pouco Mas um homem de 81 anos Deixou a empresa Após seu desenvolvimento Em um escândalo De suborno Nas Olimpíadas Eu trouxe um vídeo Sobre isso É verdade O velhinho aí Era trapaceiro É verdade E a cada local Teve uma violação De segurança cibernética Isso aí a gente também falou Infame Que prejudicou a reputação E o valor Durante o verão Inclusive Eu acho que eles pagaram Porque a gente não teve Vazamento sobre isso Até então A Sony preparada Para fazer Incursões de IP Mais agressivas Está motivada A construir seu portfólio De conteúdo E esforço Para apoiar Sua plataforma Playstation E ao mesmo tempo Alimentar seus vários Outros produtos De entretenimento Uma grande razão Pela qual Empresas como a Tecent Estavam interessadas Na Kadokawa É a crença De que eles O adquirente Poderiam fazer uso Mais eficaz Das bibliotecas de IP Abrangendo gêneros E tipos de mídia Então se você for ver A maioria das empresas Estão interessadas Na Kadokawa Em parte primária Que é o que ela é gigante Realmente são os animes A From Software É um plus Um baita plus Mas ela é um plus Fora o mercado de animes O anime feito No Japão Tem sido um negócio Frutífero para a Sony A subsidiária De planejamento De anime da Sony Aniplex Que é bem famosa Aniplex Agora aí no sponsor Enfim Obteve uma grande vitória Ao transformar Demon Slayer De propriedade da Surreixa Em uma série de anime E posteriormente Filme de record Pô então A Sony tem direitos Ao Demon Slayer Tipo isso Então é absurdo Porque Demon Slayer É absurdo né Depois há também a Crunchyroll Uma distribuidora de anime Nos Estados Unidos Que a Sony comprou Verdade Que ele tem uma posição De liderança De distribuição De anime internacional Mas a Sony ainda depende Grande parte de editores externos Para IP de anime A empresa pode estar cansada De compartilhar poderes De tomada de decisão E vendas Então ela quer realmente Produzir o negócio A Sony sabe Quando você pode ganhar Com o conteúdo Se você o possuir A empresa é proprietária Da maior biblioteca De licenças Master de música Do mundo Gerando receitas Toda vez que a música É tocada E nos jogos A Nintendo Obteve uma grande quantidade De receita De bônus de licenciamento Dos seus personagens De jogos para cineasta Fornecedores de mercadorias E operadores de parques temáticos A Nintendo Tem nomes IPs poderosos Também né A editora de jogos A Capcom Aproveita itens de licenciado Para aumentar as vendas Como Monster Hunter Resident Evil A própria Sony Está fazendo filme de Hollywood Baseado em seus IPs Como aconteceu com Uncharted Comprar a Kadokawa Turnaria instantaneamente A Sony Um jogador muito mais formidável No ramo de anime E esse universo de fantasia São facilmente traduzidos Em jogos de Playstation Ou filmes mais ambiciosos E agora a gente entra Aqui na From né Depois a From Software Liderada pelo criador E detaca Miyazaki O investidor brincou Que Miyazaki sozinho Pode valer pelo menos Um terço do valor Do mercado da Kadokawa Isso não é mentira Cara O Miyazaki vale uma grana Já que ele é capaz De produzir grandes sucessos Um após o outro É o The Ring Armand Core Dark Souls É a última Criando o apelido Soulslike Por causa da sua jogabilidade O Miyazaki É uma esfera fundamental E a Sony Tem que saber trabalhar bem Com ele Porque a gente não quer Algo tipo Kojima O Miyazaki fica saindo Da empresa Dando problema Que a Sony Deixa o cara trabalhar Se ela for adquirida Pelo menos A Sony Outra acionista Da From Software Garantiria seu controle Sobre o ativo valioso Devorando a sua participação Da Kadokawa Embora seja improvável Que a Sony se apresse Em tornar esses jogos Exclusivos para o Playstation As obras de Miyazaki São ganhadoras confiáveis E prontas para a expansão De diferentes gêneros Do entretenimento Então a gente pode Inclusive Ter uma aquisição Nesse nível De que a Sony Não tem uma pressa De transformar jogos Exclusivos E deixa a From Software Trabalhar meio do jeito Que ela já trabalha Lançando jogos Multiplataforma Talvez Então isso é interessante Porque eu acho Que a From Software Ela se beneficia muito Do multiplataforma Principalmente do mercado De PC Essa é a minha maior briga Da compra da Sony Com uma das minhas brigas Da Sony comprar A From Software É meu receio De ela querer Tornar tudo exclusivo E eu acho que Embora exclusivo Seja importante Para as marcas Em muitos casos Hoje elas estão abrindo mais Eu acho que o PC É uma importante Plataforma para os jogos Souls Eu acho que a Sony Perderia muito dinheiro Transformando esses jogos Em exclusivos Na minha opinião Robin Zhu Analista de Bernstein Disse que comprar Kadokawa É provavelmente o melhor negócio Que a Sony pode fazer agora Em uma das tentações Mais importantes Da história da indústria De videogames Isso é verdade A Sony vai ficar Muito mais fortificada No ramo de animes No ramo de jogos É uma das melhores compras Eu acho que a Sony Poderia fazer Do ponto de vista Olhando da empresa Concordando você Ou não Concordando a gente Ou não Eu acho que seria Uma das melhores compras Realmente que a Sony Poderia fazer É uma excelente compra Ela conseguir negociar isso E por isso que eu falo Por mais que elas estejam Tretando A Kadokawa Quer que a Sony Compre tudo A Sony Quer uma parte Eu acho que Mesmo se a Sony Tiver dinheiro Para comprar tudo Eu acho que Ainda é vantagem Para ela É verdade que o caminho De acordo Parece mais difícil Hoje do que É uma semana Relatório sobre o interesse Da Sony Aumentaram as ações Da Kadokawa Elevaram o seu valor De mercado Para 4 bi Ainda é possível Que a Kadokawa Receba outras ofertas E qualquer comprador Precisaria de uma boa ideia Sobre o que fazer E estiver menos Atrás da empresa Então assim Se a Kadokawa Quer se vender Que seja pelo menos Para uma empresa Melhorzinha Porque assim A Sony Tessent Cacau Mano Eu prefiro Mil, mil vezes A Sony Comprar a Kadokawa Tessent Cacau Não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E qualquer comprador Precisa de uma boa ideia Para fazer a amplitude E ativos Com a empresa A compreensão da Kadokawa Também pode ser questionada Já que a empresa Teve alegação de suborno Ataque cibernético E tal Entregar isso Com o programa De império Mas a aplicação Não seria uma tarefa fácil É Mas romendo Mas romendo Não é nem tanto Apesar das desvantagens A Sony pegando valiosas IPs E talentos criativos Da Kadokawa Pode gerar bilhões de dólares Em receita Nos próximos anos Há muita oportunidade Do que Há muito mais oportunidade Do que risco Com essa compra corporativa Então meu povo Essa aqui Dá um bom abrangente Para a gente Algumas informações Bem interessantes Sobre essa possível aquisição A Bomberg Geralmente tem boas informações Como eu sempre falo A Bomberg Ela é Um veículo jornalístico Assim que Geralmente tem muito acesso A informações antes Isso aí Acho que é o próprio Jason Schreier Da Bomberg E eu acho que Essa aquisição vai rolar Eu acho que é muito difícil Ela não acontecer Porque assim Uma coisa Era a Kadokawa Resistir A compra da Sony A gente tem relatos De uma resistência Por uma parte De alguns acionistas Do antigo dono Que agora Meio que já está sendo trocado Já se aposentou ali Mas a Kadokawa Querer ser comprada É um passo a mais Para a Sony Porque antes Era uma empresa Se achar muito boa Tipo a Kadokawa É tipo a Nintendo Tá ligado É tipo a Nintendo Vamos supor A Nintendo Não vai querer ser comprada Por ninguém Por mais que existam Ofertas de compra Para a Nintendo É para mim É quase impossível Ela ser vendida Por maior dinheiro que seja Eu imaginava Não no nível da Nintendo Mas eu imaginava Que era algo nesse nível Era algo que A Kadokawa Tinha uma resistência E a Sony Era uma interessada Em começar a negociações E tentar amolecer A Kadokawa E comprar E pelo visto não Ambas querem Só precisa entrar Num acordo Então eu acho Que vai rolar Essa negociação Vamos torcer Aqui a gente é muito fã Da From Software Então a gente sempre torce Pelo melhor dela Eu espero que ela continue Multiplataforma Eu espero que a gente Entre naquele ramo Que eu falei De lado otimista Que haja uma parceria legal Que haja parcerias Sei lá Ia ser muito interessante Não sei se isso vai rolar Uma parceria Da From Software Com uma Com uma Bluepoint Para fazer um negócio Pô brabo Pô legal Isso estreita As relações De uma forma Mais facilitada Para a Sony O pessoal próprio Cogita um Bloodborne 2 Não acho impossível Isso se torna Um pouco mais fácil Então vamos ver Vamos torcer Para que venha Pontos positivos A gente tem esse medo Eu tenho um pouco De receio Como eu falei Eu não gostaria Que essa compra Seja feita Mas Como parece Que já vai ser Vamos torcer Para o melhor Da nossa fronzinha E que o Miyazaki Que a Sony Deu uns beijocas No Miyazaki Trata ele bem Sony E é isso Meu povo O que vocês acham Disso aqui Essa aqui é uma conversa Um tanto longa Essa matéria É um tanto longa Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Um pouco Até a próxima E tchau Tchau